Então, primeiramente, a gente quer ter uma mente brilhante, a gente quer ter uma mente que funcione. Por que a gente quer ter uma mente brilhante? O que significa ter uma mente brilhante? Na minha opinião, ter uma mente brilhante significa você saber para que você vai usar a tua mente. A mente do Homo Sapiens é muito versátil. Você tem uma mente muito boa para você amar, você tem uma mente muito boa para ter compaixão com o próximo, olhar a mensagem que o próximo passa e saber o que ele quer sem as palavras. Você tem uma mente muito interessante para olhar para uma pessoa, entender milhares de expressões faciais e saber aquela mensagem sem aquela pessoa emitir um som. Então, nós temos uma mente brilhante para diversos aspectos como seres humanos. Mas quando a gente fala numa mente brilhante para a performance, o ideal é que você tenha a capacidade de fazer aquela atividade que você precisa. Se você é dançarino, uma mente brilhante é você ter o seu equilíbrio, é você ter a sua coordenação, é você ter a sua fluidez de movimento. Se você é, por exemplo, um estudante, um concurseiro, a uma mente brilhante é você lembrar aquelas coisas na hora da prova, você ter sanidade mental para ver as perguntas que você não sabe e tentar discorrer sobre elas. Então, existem várias faculdades que a mente precisa para ser uma mente brilhante. O que você mais vai precisar neste momento é parar e pensar quais são as características que eu quero na minha mente para o que eu tenho que fazer. Eu sou um médico? Eu vou operar? Eu preciso estar com a mente calma, preciso estar com o meu poder de decisão, preciso estar com a minha mão sem tremor. Ah, não, eu sou um profissional de marketing, preciso estar com o meu poder de criação, associação, pensar em coisas que eu já vi na minha vida e associar aqueles conceitos que nunca foram associados antes e criar alguma coisa nova. Então, depende para que você vai usar a mente, você tem uma característica ou outra característica que vai ser mais importante nesse momento. Então, vamos imaginar que você está com a mente brilhante, você tem uma função para fazer no teu dia, só que você para para fazer aquela xepa, você para para comer um pouquinho, você fala assim, ah, está batendo, estômago está chamando, estômagos estão me chamando, o que eu vou fazer? Vou pedir uma comidinha aqui no Kentucky Fried Chicken e vou comer um KFC, um Chicken McNuggets do McDonald's. E aí você decide bater aquela xepazinha antes de começar o batente. O que vai acontecer com a sua mente neste momento? Você vai pegar um livroso e provavelmente vai se perder nas páginas. Você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Se você for um cara forte, você vai ficar sentado ainda tentando. Se você for um cara que se deixa levar para os prazeres da vida, você vai acabar debaixo dos seus lençóis. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, porque a mente, muitas vezes, ela aplica uma trapaça. Nem sempre o que a mente te pede é o melhor para você naquela hora. Nem sempre o que a mente te pede é o que vai fazer a tua evolução pessoal. Nem sempre o que a mente te pede é o que vai trazer a sua satisfação na sua vida, na sua trajetória. Muitas vezes, quem está pedindo aquilo na sua mente é a mente que quer saciar os desejos dos seus instintos primários de sobreviver, de reproduzir, de disputa de poder. Então, muitas vezes, muitas falas mentais que você tem com você mesmo partem desse lugar, que é um lugar que não vai te levar para o teu caminho da evolução. Então, são coisas que vale você organizar na tua cabeça para saber o que faz parte da sua trajetória e o que você quer deixar para trás. Então, tem alguma coisa de errado você estar uma tarde ali e ligar o Vale a Pena Ver de Novo, duas da tarde, comer uma pipoquinha? Não tem. Se você não está com nenhuma missão ali naquele momento, com nenhuma responsabilidade, você está numa fase meio sabática, meio perdida, que você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, tudo bem, vai lá assistir malhação e tal durante a tua tarde e você não precisa se sentir culpado por isso. Fases vão e vêm. Os patos, eles migram para o norte, depois eles voltam para o sul. O mais importante é, se os seus patos estiverem no sul e você está esperando algum resultado na sua vida, você quer chegar em algum lugar que você já pré-definiu, aí realmente você está dando um tiro no pé ou se enganando. Então, é muito importante vocês relembrarem que quando você come, existe algo que acontece no seu corpo. Toda vez que você coloca proteínas diferentes no seu organismo, moléculas diferentes de gordura, lipídios no seu organismo, o seu organismo, ele não entende isso como alguma coisa assim, ai, muito boa, estou comendo, ai, que legal, aporte energético, vou conseguir fazer aqui minha respiração, vou conseguir liberar ATP, vou conseguir ter energia para fazer tudo. Não é assim, não é assim. Toda vez que você come, toda vez que você coloca um macronutriente para dentro, toda vez que você coloca uma gordura, uma proteína, um carboidrato no seu estômago e no seu intestino, existe uma resposta inflamatória, existe uma resposta imunológica gigantesca. O nosso intestino, ele é muito equipado com um exército violentíssimo, é uma fronteira. Nosso intestino é uma faixa de gaza, ali não passa qualquer pessoa, ali não passa qualquer substância. Existe um apelo muito grande de um pedágio que você tem que mostrar passaporte, RG, e mostrar que você é uma pessoa idônea para você entrar. Então, toda vez que você come, essa batalha está acontecendo, é uma batalha estratégica. No nosso intestino, além do nosso sistema imune, ainda tem milhares, milhões de células, que a gente pode chamar aí de bactérias, são o nosso microbioma, nós temos aí o mesmo número de células que são na casa de trilhões no corpo, e o mesmo número de bactérias que também são na casa dos trilhões. Nós temos praticamente uma proporção de um para um entre células e bactérias no nosso organismo. Então, nesse intestino, além desse exército violento que está esperando para saber o que vai entrar, o que não vai entrar, nós ainda temos as bactérias que querem também comer aquela comida. E depende do que você come, algumas bactérias vão se alimentar melhor, outras vão se alimentar pior. Então, é um jogo. Toda vez que você colocar uma comida para dentro, você lembra dessa batalha. Está acontecendo lá o tempo todo. Essa batalha está rolando. É uma batalha estratégica. É uma batalha estratégica. Muitas vezes, muitas vezes, o seu exército, ele não tem uma capacidade de identificar o que é um invasor e o que não é um agressor. Muitas vezes, o seu exército erra em identificar. Igual na rua, que você muitas vezes... Aconteceu o assalto. Saem três pessoas correndo. Às vezes, o policial prende o sujeito errado. Outro dia, eu estava vendo um vídeo lá no WhatsApp. Um vídeo muito engraçado que... Era um vídeo, provavelmente, da Índia. Tinha um cara passando de amarelo e o policial passava correndo. Um cara que tinha acabado de assaltar também estava de amarelo. Só que ele passa por esse sujeito que estava andando de amarelo e ele entra numa loja. E o cara de amarelo que estava andando lá sem saber de nada, continuou andando na rua. De repente, o policial começou a dar cacetete na cabeça dele e ele não entendeu nada. Ou seja, o cara levantou para ir trabalhar nesse dia e, infelizmente, vestiu uma camiseta amarela que era a mesma camiseta que o bandido que passou correndo e entrou na loja. E ele tomou porrada. E tomou muita porrada. É o vídeo desses videozinhos de WhatsApp que você vê que o cara estava no lugar errado. Na hora errada. Vestido de uma maneira errada. Tipo, azar da vida. Mas isso, muitas vezes, acontece com os alimentos que nós comemos. Você come um alimento que você acha que vai te nutrir e, de repente, esse alimento ele é encarado como invasor. O seu sistema identifica e fala assim rapaz, não era para esse cara estar aqui. E quais são os sistemas que são os sistemas mais precários de identificar quem é invasor e quem não é? Em geral, são as pessoas atópicas. Em geral, são as pessoas que têm problema nessa identificação desde lá da infância. São as pessoas que nasceram de pato cesárea. Pessoas que não desenvolveram microbioma. Diversidade de bactérias muito baixas na infância. Tomaram antibiótico. Queimaram microbiota inteira na infância. Então, essas pessoas têm uma dificuldade de identificar quem é invasor e quem não é. Quando tem essa dificuldade, o que acontece? Toda refeição é uma batalha, muitas vezes, frustrada e você não consegue entender o que está acontecendo nessa batalha. Porque, muitas vezes, você come algo que seria altamente nutritivo para você e o teu exército vai e ataca. E ele não só ataca como ele chama reforço. Ele não só ataca na linha de frente como ele chama o caça, ele chama outro amigo, ele chama outras células, ele ataca outras fronteiras porque ele está tenso. Ele está achando que aquilo é um ataque. E ele não percebeu que aquilo não é um ataque e sim uma alimentação. Então, toda vez que você colocar uma refeição para dentro do seu organismo, este processo está acontecendo em você o tempo todo. Seja você uma pessoa pouco atópica ou muito atópica. O que acontece é que no muito atópico, muitos alimentos desencadeiam esse processo. Na pessoa que é pouco atópica, alguns alimentos desencadeiam esse processo. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Então, quando você analisar a tua refeição, nem sempre essa refeição vai te trazer energia neste momento. Essa energia, ela só vai chegar para você quando você estiver digerido, quando você estiver metabolizado, absorvido, metabolizado. Então, é um processo muito lento para você tirar, extrair a energia desses alimentos. Isso faz com que a gente pare e pense, cara. O que eu vou comer? Quando eu vou comer? O quanto eu vou comer? Isso tudo muda. E o porquê eu vou comer? Eu vou comer simplesmente para manter minha mente sã agora, nesse momento, e depois eu vou comer por outras questões. Eu vou comer porque eu quero uma dieta hipercalórica. Eu vou comer porque eu vou desmaiar se eu não comer. Eu vou comer porque agora não é hora de performar e eu quero dormir. Eu vou comer porque eu simplesmente não tenho nada para fazer e estou ansioso. Existe um motivo por que você está comendo. Parece uma coisa meio óbvia. Você está comendo porque você está com fome. Não é isso. Não é isso. Muitas vezes você está comendo por automatismo, porque bateu o reloginho aquela hora é hora de comer. Muitas vezes você está comendo porque você está com ansiedade. Muitas vezes você está comendo de gula. Outras vezes você está comendo porque você não vai poder comer depois. Você está antecipando que você vai ficar sem comer depois como eu fiz antes da live. Então é muito importante você perguntar o porquê você está comendo porque isso vai ser muito imprescindível para você desenvolver sua estratégia como a gente vai ver. Então quando você diferencia o que você vai comer por exemplo vamos imaginar que eu tenho assim duas possibilidades de drinks. Então eu trouxe nessa imagem para vocês entenderem o que seria a diferença de um drink funcional e um drink não funcional. O que seria um drink funcional? Um drink funcional significa que você vai tomar alguma coisa em algum momento para o objetivo que você quer naquele momento. Se eu quero ficar acordado esse drink funcional pode ter cafeína. Se eu quero dormir esse drink funcional pode ter um chá de mulungu de melissa. Se eu quero descansar ou eu quero pelo menos dar uma apaziguada eu posso tomar uma camomila. Se eu quero por exemplo ativar o meu sistema mas também não ficar tão empolgado com a cafeína eu vou colocar cafeína e elitianina. O meu drink funcional ele vai se adaptar para o que eu preciso. E aí do outro lado a gente tem um chocolate quente não funcional. O que é um drink não funcional? Ele tem algo que vai te dar ou prazer ou um aporte calórico independente do que você vai fazer. Então você ali tem bastante açúcar tem uma gordura saturada então você tem ali um drink voltado para suas necessidades básicas às vezes até do seu sistema de emoções seu sistema límbico e você vai ter benefícios e vai ter contas a pagar também. Então é muito importante diferenciar o que você come. Se você toma ah o que eu estou tomando ah estou tomando um chocolate quente esse chocolate quente pode ser completamente funcional ou completamente destrutivo para a tua atividade pós chocolate quente. Se você está tomando chocolate quente que você está em Campos de Jordão no Namor que é o primeiro final de semana que você vai e você está ali quatro da tarde depois vocês vão para o quarto e depois vocês vão poder dormir até o dia seguinte cara toma um chocolate quente não funcional qualquer chocolate quente está bom para essa hora o fato ali o ritual de vocês estarem juntos tomando um açucrinho ali está ok tudo bem agora esse mesmo chocolate quente se você está numa quarta-feira às duas da tarde e você tem a semana toda para produzir com certeza vai ser um tiro no pé então tudo depende do contexto aonde você coloca e como você coloca na tua rotina.